O WhatsAppix, se você parou nesse vídeo, é porque está buscando mais detalhes, o que é esse aplicativo, se ele vai te ajudar a ganhar uma renda extra, então fica até o final do vídeo, que eu vou te passar tudo o que você precisa saber e alguns alertas importantes, porque tem muita gente aí caindo em golpe, então fique atento, tá? Primeiramente, então, eu quero te passar referente ao site oficial do WhatsAppix, que está aqui abaixo na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário, te passo isso porque tem muita gente aí caindo em golpes, porque devido ao sucesso desse aplicativo do WhatsAppix, tem muita gente se aproveitando, passando links falsos, onde eles conem o seu cartão, os seus dados pessoais e você não recebe o aplicativo para você, então, estar trabalhando com uma renda extra, tá? Então, muito cuidado. E ao adquirir o produto, ao adquirir o WhatsAppix, você estará recebendo um e-mail com as instruções de como utilizá-lo, cadastro, como você vai receber, então, estes ganhos. Então, fique atento ao e-mail que você estará informando, tem que ser um e-mail que você realmente tenha acesso e utilize, certo? E o que é esse WhatsAppix? O WhatsAppix, ele é um aplicativo que você vai ter tarefas a realizar, de avaliação, de roupas, looks, né, de várias marcas parceiras, tá? Eles precisam da sua avaliação sincera, porque isso é muito importante para que eles saibam se aquele produto é bom, se vai vender ou não, e como vai ser quando eles realizarem um lançamento no mercado. Então, avalie da forma correta e sincera, tá? Ele é muito fácil de utilizar, não tem segredo, né, mesmo que você receba as instruções, ele é meio que automático, né? Você vai, então, receber ali os seus dados de acesso, vai fazer um cadastro no aplicativo e depois ali eles vão te ensinando certinho, passo a passo. Não tem erro. Você pode estar fazendo aí, então, uma renda diária de 50, 100, 150, 200 reais, tudo vai depender do quanto você se dedica, né, por dia, neste aplicativo, então, do WhatsAppix. É muito importante que você se dedique 15 a 20 minutinhos ao dia para estar, então, realizando essas tarefas, né, para ganhar, então, realmente uma renda extra legal no final do mês. Tem muita gente aí ganhando um valor que dá para ajudar numa viagem, pagar algumas contas extras, guardar numa poupança, pagar um curso para os seus filhos, então, é uma renda extra mesmo, tá? Você não vai ficar rico com esse aplicativo, então, é muito importante informar isso, porque não é essa a promessa do aplicativo, é somente uma renda extra que você estará realizando com o WhatsAppix. Então, é isso, gente, eu espero ter te ajudado com mais informações sobre o WhatsAppix e para mais detalhes e caso você já queira adquiri-lo, o site oficial aqui abaixo na descrição do vídeo, certo? Até mais!